Tirou o Gerson, tira Lucas, Gustavo Scarpa, olha que contra-ataque, são 3 contra 2, vem o Fluminense, Gustavo Scarpa, tem o Euler na esquerda, o Gerson aqui pra dominar, de novo o Gustavo Scarpa, vai fazer, pé esquerdo, gol! Aí tio, Hortolândia, peruca meu parceiro, estamos juntos, é do Fluminense, o gol pra definitivamente selar a classificação do time pras quartas de final da Copa São Paulo, Gustavo Scarpa, aos 43 minutos do segundo tempo, com o jogador a menos, Olha aí a finalização na saída do goleiro Guilherme, 2 para o Fluminense, 0 para a Ferroviária, o Fluminense está nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2014